Você já ouviu falar do Semidec? O Seminário Museus em Diálogos e Conexões é uma iniciativa da Ação Cultural, Museu de Orte Sacra de Mato Grosso e CECEL Mato Grosso. Em sua quarta edição, tem como tema a representatividade como realidade museal. O objetivo deste seminário é abordar os desafios e as estratégias adotadas por instituições museológicas e culturais para a promoção da cidadania, do respeito à diversidade social e da inclusão de narrativas e acervos que dialoguem com grupos sociais minorizados. Desejamos refletir e debater sobre práticas inclusivas em museus, centros de memórias, escolas, praças e outros espaços culturais que apresentem reflexões teóricas e metodológicas, além de pesquisas voltadas para a prática museológica do Brasil. A programação do Parque Semidec, formada por palestras de abertura, oficinas, mesas redondas e painéis temáticos, estimula a participação de pesquisadores, educadores, estudantes e outros profissionais que agem nos seus âmbitos de atuação a partir de práticas antirracistas, decoloniais e plurais. O Quarto Semidec é um evento totalmente online que acontecerá entre os dias 11 e 13 de agosto. Corra já para garantir sua vaga, as inscrições são gratuitas. O link para a inscrição está na nossa bio do Instagram, corre e participe. O evento tem um certificado de 30 horas. Até lá!